Olá, é agosto e está chegando mais um Talks & Drinks e desta vez a pauta é paternidade e no modelo bastante diferente. O Talks & Drinks não será realizado em um pub ou um restaurante como já aconteceu e vai ser realizado de dentro da Betiolo Jeep e que fica em frente à fruca e aqui em Lajeado. E por isso eu estou aqui na Casa de Chá com a Cris Garcia, essa delícia de casa e é a Cris que vai servir as gostosuras da noite e vai lhe fazer o convite. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para dizer para vocês que a gente comprou a ideia do Talks & Drinks Paternidade. Até porque eu sou um pouco mãe e pai, né? E convido vocês dia 26 do 8 na Betiolo às 19h30 Vem lá, porque essa edição é muita gostosura. Vem e se delicie com a Casa de Chá que a gente vai estar lá, deixando tudo mais gostoso. É isso aí, feito o convite para você participar desta noite especial de Solidariedade em prol da Defil e com as delícias da Casa de Chá da Cris Garcia. É dia 26. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.